Eu sempre fico pensando assim, quando eu vejo o Tony Ramos, assim, os homens, nós homens, a gente se depila, às vezes. É, tem isso. E eu fico, o Tony Ramos, todo mundo sabe que o Tony Ramos tem, né, é bem avantajado no cabelo. Eu sempre, pra dar um volume, a gente depila pra dar um aumentado, eu sempre fico me questionando assim, quando é que o Tony Ramos sabe a hora de parar de se depilar, entendeu? Porque, teoricamente, ele tem que ir tirando até onde tem cabelo, sabe? Aí, daqui a pouco, ele começa a rapar o saco, tá na nuca, já, assim, tirando. Eu sempre fico pensando isso, sempre esse momento íntimo dos dois, desse casal, né? Eu queria agradecer até o Tony Ramos, que assiste muito o nosso programa, eu gosto muito do seu cabelo, viu, de verdade.